Olá galera, eu sou o DJ WillDB e estou aqui hoje para falar sobre o Trackformer, um mega lançamento da Kassi para você utilizar com seus aplicativos DJ, VJ ou Deckdance no seu smartphone e também no seu tablet. E se você preferir, pode também mapeá-lo no seu Tractor. Vem comigo conhecer as ferramentas que são possíveis aqui no Trackformer XWDJ1 da Kassi. Então pessoal, esse é o Trackformer XWDJ1 da Kassi, uma controladora super bacana para você utilizar com o seu smartphone ou com o seu tablet. Lembrando que ele trabalha com a linha da Apple. Vem com esse super suporte para você colocar o seu dispositivo. Eu vou utilizar aqui o meu iPhone, por exemplo. Já vem com o cabinho prontinho para você conectar de ambos os dispositivos. Você vai abrir aqui o aplicativo e ao ligar o equipamento, ele será reconhecido automaticamente. Esse aplicativo que eu abri é o DJ, uma das opções que o Trackformer trabalha, dentre os que eu mencionei no início do vídeo. Beleza? Bom, uma vez conectado o seu Trackformer ao seu dispositivo, você vai inserir a Track através de playlists que você pode adicionar através da sua biblioteca de músicas. Vou pegar esse aqui, Just Do It. Carregou aqui a Track. Você vai selecionar o lado A ou o lado B. Você tem aqui dois dispositivos, dois toca-discos, simuladores de toca-discos. Então eu vou começar aqui pelo lado A e vou dar o play aqui no meu aparelho. Valeu, até a próxima.